Opa, o que que é isso? Ô meu Deus do céu, tá recebendo o espírito do Alexandre Frota, essa máquina? O que que é isso? Alexandre Frota quando chega é tá afim de mim! Bom, vocês já entenderam já. Ô, ô, ô. Pai, olha só, eu resolvi tomar altitude gástrica na minha vida, pai. Vou voltar a vender meus carros, que é o que eu sei fazer de melhor, tá? Vou aproveitar que meu nome ainda tá reconhecido na área. É, reconhecido no mundo dos agiotas, né? Você só deve. O que é isso, pai? Tá querendo me esculhambar, pô? Todo mundo sabe que eu só devo, no máximo, duas pessoas. Deus e o mundo. Muito prazer, eu sou o mundo. E essa cueca do Corinthians aí? É, é do tempo que a minha bandeira vivia pro alto. Porque, lamentavelmente, hoje ela tá pra baixo e balançando, né, senhor Rodolfo? Ah, que é isso? Ah, tá de brincadeira comigo? Américo, vai, por favor, aqui, ó. O que que foi? Ó, lava minhas cuecas. O senhor tá pensando que eu sou o quê, senhor Rodolfo? Meu filho, pelo menos foi isso que a sua falecida mãe me disse. Que falecida mãe, tá maluco? Então o senhor tirou que mamãe tá falecida? O senhor sabe muito bem que a mamãe fugiu com o farmacêutico, pai. Não, para com isso. O senhor é corno, pai. Não, para com isso. Os vizinhos já... Tá com vergonha de quê? Não, para com isso. O senhor não vai assumir que o senhor é corno? Não, não sou corno. Levou chifre, pai. Que isso? Mamãe fugiu, sabe por quê? Por quê? Foi lá levar uma seringada do farmacêutico e não voltou nunca mais. O senhor tá com vergonha? Repete, eu sou corno. Eu tô corno. Corno! Eu não sou corno. O senhor é corno. Nesse mundo, todo mundo é corno. Só não precisa divulgar. Não precisa divulgar, senhor Rodolfo? Não precisa divulgar. Aí, olha só como é que tá essa máquina. A porcaria... Aí. Acabou de pifar a máquina. Brincadinha. Então fala o seguinte, lava na mão ou lava no tanque? Eu não posso. Não pode por quê? Eu... Eu tô com tendinite. Tendinite. Tô de olho no senhor, senhor Rodolfo. Tá doente. Tô de olho no senhor, hein? Ai, ai, ai. Ai, vamos comer. Ai, que delícia. Senhor Rodolfo, meu irmão, para de comer o presunto. O quilo tem que dar pra uma semana. Ou seja, 200 gramas é pra família por dia. Só no teu pratinho tem 300. Meu Deus, você virou economista agora? Não, pobre mesmo. Hum, ó, por que que vocês vieram morar do lado da pessoa na qual resíduo? Desemprego, senhor Rodolfo. Desemprego. A gente tava roendo beira de pinico, tava desesperado, chamando Jesus de Genésio. E aí o que aconteceu? O quê? Tivemos que vir morar de favor na casa da sogra. É mole o que mais, senhor Rodolfo. Ô, Luciano, olha pra mim. Aqui na pipila, olha aqui. Fala contigo. Eu te avisei que a máquina ia quebrar. Eu te avisei? A máquina quebrou. Vai ter que comprar uma máquina nova agora, tá? Ah, quebrou, biluquinho. Quebrou. Então conserta. Não tá pra peste não, meu filho. E nem pra carne, né? Ó, três dias que eu só tô comendo ovo, América. Agora eu entendi por que que a galinha chorou, irmão. Aí, se tu puder até lavar essa roupa aí pra mim, já te agradeço. A máquina pifou, vai lá e lava no tanque. No tanque? É. Ih, não vai dar não. Não vai dar por quê? Descutei não? Não. Tô com uma tendinite aqui no ombro direito. Tendinite? Ah, peraí. Ô, Cris. Oi. Você tá com tendinite no ombro e tá mancando por quê? Porque pega o lado todo. Ah, tá. Pega o lado todo. Tá certo. Entendi. Ai, família. Ai, que noite. Ai, bebida mamãe. Beijo. Ai, gente. Que noite, eu tô só o pó. Porque a matéria eu deixei com o Kaique. Ai, filha linda. Quando a mamãe bebe, fica amorosa. Lava pra mim. Ah. Tá com tendinite também, cobra coral? Ué, como é que você adivinhou esforço repetitivo a noite inteira da tendinite na hora? Ô, Nina. Nina, ó, se você quiser, eu tenho duas bolinhas pra você ficar apertando assim, mas é bolinha fisioterapia, entendeu? Ah, muito obrigada, mas quem puxa ferro pesado na academia não vai querer ficar apertando bolinha. Vamos lá. Três, dois, um, e... Aê! Vai no três dias. Eu assisti aqui, meu senhor. Deixa eu chegar. Senta aí. Tá bom, Fari. O que é? Vocês estavam me esperando? Claro que não. Mas o senhor é que nem labirintite. Uma hora chega. Ah, é? A minha já chegou. E eu tô rodando, rodando, rodando a minha cabeça. Isso aí é cachaça. Não é? Oh, é problema de entidade. Oh, não é nada disso. Não é nada disso, viu? É que eu tô tendo um problema lá na minha pensão também. De que? De entidade? A energia tá muito carregada. Aqui a energia pesada tá dentro do banheiro. Esse pedaço de reboto acabou de cair em cima de mim. Machucou, minha filha? Pouco, né, mãe? Nossa! Mas caiu de cima? Não, não. É teto. Caiu de baixo mesmo. Que louco! É louco é você ter passado de ano, né? Ô, filha! Filha, peraí que eu vou fazer uma Maria Chiquinha arrumada aqui em você. Ó, amor, olha só. Você tem que dar um jeito nisso. Pô, você... Isso aconteceu depois que você inventou de mexer na caixa d'água. Não, esse daí não serve pra nada, nem pra ajudar. Tem que dar um jeito nisso. Hoje eu vou receber umas clientes. Eu preciso de grana pro meu botox. Ah, é? Tá certo. Que botox? Ai, é um produto maravilhoso que aplica no músculo e tira as rugas. Eu vou fazer na área dos olhos. Vem cá, mas paralisa, é? É, a varalisa. É porque você não aplica na língua. Américo, por favor, olha, você arruma aquilo lá, tá? Não, não, eu conheço um amigo meu que ele é encanador. Ele vai comprar um preço baratinho. Luciana, minha casa começou a dar ruim depois que o seu marido desempregado veio morar aqui de favor. Mãe, chega! O que foi, meu filho? Filho, vem comer, bebê da mamãe, vem. Ah, mamãe, eu não vou comer hoje, não. Por quê? Eu só vou só beber uma aguinha porque eu acordei meio indisposto. Peraí, 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 peraí. O Cris tá recusando comida? Cara, tu não tá indisposto, tu tá com encosto. Ai, mas você precisa comer alguma coisa, meu filho. Se tem uma coisa que o Cris não precisa, é comer. Fica zoando mesmo a dor dos outros que o próximo é você. Não fala em dor, não. Não fala em dor, não, que eu tô me sentindo já meio esquisito. Mas? Impossível. Se bem que eu vou só fazer um lanchinho só pra movimentar o estômago mesmo. Isso, filho, pega alguma coisinha. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente tem que comer. Bota, bota, bota. O que é isso? Não, mas é isso. É verdade, o que é isso? Ô Cris, ô Cris. Você vai movimentar o estômago? O que é isso? O teu estômago tá mais movimentado que o trânsito da marginal Tietê, rapá. Ai, tá tudo certo pra hoje à noite. Tudo certo. Não, aqui tem chuleta, tem picanha. Pode, pode, claro. Picanha é sempre bem-vinda. Ai, traz, meu amor. Ai, o nosso churrasco do cabide vai ser um sucesso. Beijo, Marlúcia. Ô Nina. Sim? Esse churrasco do cabide a gente pode botar a linguiça pra fora? Exatamente, mas o seu tá mais pra coraçãozinho de frango, né? Ó, gente, ó. Ó, não sei se vocês sabem, aqui nessa casa moram duas crianças, tá? É lógico que eu sei, mas vai ser à noite e as crianças vão estar dormindo. E vai rolar a carne no quintal. Hum, então quando elas forem mostrar a carne, manda a novinha lá pro meu quarto. Dá uma moral pro teu filho, pô. Ai, nem se anima, filho. Só vem gente mais velha. Ah, então eu posso ir? Eu falei mais velha, não mumificada. Guarda essa carne pra mim na geladeira, por favor. Mas já tem bastante carne na geladeira, tem muita coisa. Vem cá, você assaltou o carro do ovo ou é produção independente? Esse ovo é pra fazer uma máscara facial. O ovo ajuda a enrijecer as partes flácidas. Usa no corpo inteiro, então. Eu posso experimentar? Pode, seu Rodolfo. Mas o que o senhor quer enrijecer o ovo não vai dar jeito. Olha, é... Eu já convidei todo mundo, agora eu vou pro meu quarto. Ai, tomar um banhinho e não tocar na minha chuleta, hein? Seu Rodolfo, olha só. A geladeira acabou de pifar, hein? Agora parou de vez. Você limpou a geladeira com uma tua cara, você vai estragar o churrasco da Nina. Eu vou resolver. Já sei, o senhor tá desconfiado de mim, né? Tá achando que eu não vou resolver. Não vai. Vou resolver? Olha pra minha cara, senhor Rodolfo. Nada me abala, nada me abala. Eu tô tranquilo. Pensando que eu vou ficar nervoso? Eu fico nervoso com nada não, senhor Rodolfo. Eu tô sempre tranquilo pra resolver os problemas que aparecem na minha vida. Eu tô sempre tranquilinho. Alô, Dilcinho? Tô desesperado, irmão! Preciso falar contigo urgente! O Dilcinho, não, não... Não, é sério, para aí. O Dilcinho, olha só. Eu preciso... Arruma um tempo pra vir aqui no Bexiga. Pra dar uma olhada numa... Pra vir aqui no Bexiga são 150 reais? Mas eu nem falei pra que era... O que era pra fazer? O Dilcinho, pelo amor de Deus! Não, 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 chega. É por isso que técnico de manutenção é xingado. Só não sabia que de geladeira era xingado também. Um abraço pra você. Tchau, fica com Deus. Absurdo, como é que pode, rapaz? Bom, eu vou pra minha terapia. E depois vou comprar uns petiscos pro churrasco. Ah, petisco é melhor que terapia. E é muito mais barato. Ah, depende do terapeuta, né, Américo? É que eu tô precisando me abrir pra alguém. Olha, se você quiser, pode se abrir pra mim. Eu só vou abrir pro senhor, sabe o quê? Os dedos pro tapa sair mais estalado. Olha que eu tô aceitando, hein? Bate, bate. Ai, meu Deus. Caralho. E agora, Américo? A chuleta da Nina tá toda passada. A culpa nem é minha, da idade dela, né, pai? O que você vai fazer? Fazer o quê, pai? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, pai. O senhor que fica desligadão aí. O disjuntor do senhor é que desliga toda hora, o senhor já tá acostumado. Vai, 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 vai. Alô, empreendedorismo! Alô, empreendedorismo! Eu sou a cara do sucesso! É. Se essa é a cara do sucesso, eu não quero ver a cara do fracasso. Essa geladeira tá caindo aos pedaços e não vai funcionar. O senhor também tá caindo aos pedaços e funciona mais ou menos. Olha, respeita, hein? Respeita o quê? Respeita porque eu sou um homem sério. É, então, ó, reclama com o teu figurinista, sabe por quê? Com esse cabelinho ridículo, com essa roupa aí, ó, não dá pra poder comprar a ideia do senhor, não, tá bom? O que é isso, Amélia? Você vai fazer com essas... Vou botar essas carnes aqui pra dar uma refrescada aqui na água, senhor Rodolfo. Meu Deus, você vai lavar essas chuletas aí? Não, senhor Rodolfo. Eu tô regando aqui. Vai que nasce um boi, né? Ah, ó, o teléfono. Alô? Oi? Ah, tá, tá bom. Tá, tá, eu vou resolver isso. Tá bom, muito obrigado. A Michele tá sem lanche no colégio, não quer comer o sanduíche, vou ter que ir lá. Meu Deus do céu, na minha época de criança, a gente comia até plástico, se tivesse. Eu não sabia que a infância durava a vida toda, senhor Rodolfo. Ah, ó... Caramba, só comigo que essas coisas acontecem. Uê, tá falando sozinho? Tô sem gás, acredita? Nessa idade, nesse estado? Cortaram. Ô, coitado. Olha, o meu não funciona, matar inteiro. Ah, sim. Aí, senhor Rodolfo, é o seguinte, o gás que acabou foi daqui do fogão, senhor Rodolfo. Assim, ó, dá uma parada aí, um problema sério. A Luciana deixou o dinheiro pra eu pagar a conta do gás, eu não acabei esquecendo? Ah, mas isso é normal. Não. Logo à pensão, sempre acontece isso. É, claro. O senhor veve aqui, o senhor nem liga, né? Olha, cuidado que a Luciana vai ter um ataque, hein? Não, os ataques da Luciana, eu tô até acostumado. Eu só tenho medo quando ela faz greve com a boca da cabreta. Aham. Senhor Rodolfo, olha só, eu vou pagar essa conta pra ver se a gente religa amanhã essa conta aí, então, o senhor vai dando uma olhadinha pra mim aí, tá certo? Eu vou, enquanto isso, eu vou usar o forno micro-ondas da dona Nina. Se tudo der certo, de repente, a Luciana nem percebe. Ah, ó, outra vez que você falou que tudo isso vai dar certo, entendeu? Nós tivemos que jantar um frango de macumba, uma galinha de despacho. Senhor Rodolfo, essa galinha preta me deixou no vermelho. Ah, tá devendo até uma entidade, hein? Bom dia, Américo. Pelo amor de Deus, Américo, tu tá procurando confusão, né? Tu sabe que minha mãe não gosta que mexa no micro-ondas dela. Luciana, eu juro, eu só tô fazendo a manutenção preservativa do forno micro-ondas, Luciana. É, 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 tu sabe que coisa sem uso, né, estraga rápido, tá? E o Cristo, meu irmão, que não me deixa mentir. E não vem nessa, não, que o senhor tá prendendo com o senhor Rodolfo. Epa, peraí, eu ainda dou pro gasto. Gasto, gasto de luz, água, comida. Homem que nem eu ganha vida assim, ó. O que é isso, cara? Como assim? Sou garoto propaganda, pô. Presença VIP, seu Rodolfo. De onde? Do posto, eu sou o bonecão. Eu também quero ser boneca, hein? Precisa ser famosa primeiro, sobrinha? Ah, eu já tenho fama na escola. Ah, é, eu fui uma de pior aluna. Ô, filho, para com isso. O que que foi? Uma pausa pros meus fãs, que eu vou tomar um chocolate quente. Pensando bem, por causa do calor, eu vou tomar um chocolatinho gelado. Na minha canequinha. Obrigado, calor. Obrigado, aquecimento global. Obrigado, bangu. Bangu? É, todo o calor do mundo, filha, vem de bangu. Bangu é tão quente que num dia só tem quatro estação. Verão, calor, quentura e mormaxo. Ai, que nóis, incrível. Ai, eu tô destruidinha. Eita, molesta. Ai, meu Deus do céu. Parece que um trator passou por cima de mim. Da cara, com certeza. Da cara, do corpo. E esse trator tem nome, se chama Enzo. Esse trator vai ter que se tratar. Querido, nada que um chazinho de boldo não recupere. Calma aí. Nem tudo na vida tem recuperação. A maioria é perca total. Sai da minha frente, traço. Deixa eu fazer meu saco. Eu tô muito... Nina, 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 você tem que descansar, você tem que cuidar da sua beleza, entendeu? Deixe que o Américo trabalhe pra você. Eu, eu, eu. Se o Américo soubesse trabalhar, ele não tava desempregado. Que calça é essa, Américo? A estatinha só que vai começar o esporro e é em ação. Meus amores, vamos pra dentro, vamos pra dentro se arrumar, vamos? Américo, você não tem jeito não, né, bebê? Não tem jeito, meu amor. Tu encolheu a roupa, Américo. Ah, meu amor, essa hora da manhã tem muita coisa que tá encolhidinha também. Ah, Bilokinho, não vem querer me enrolar não, tá? Daqui a pouco você vai dizer que foi o sabão em pó que encolheu minha calça. Eu sou... O que você tá fazendo? Tô saindo do armário. Gente, mas por que, seu Rodolfo? Eu não perdi o costume. Ah, meu amor de Deus, eu tava brincando de pique-esconde com as crianças. Ah, tu tava escutando a nossa conversa, né? Ah, eu tava escutando mesmo, eu quero te dizer uma coisa séria, viu? A roupa que eu tô usando tá diminuindo, tá ficando pequena, tudo por causa desse vagabundo de sabão em pó. A culpa não é do sabão, não, é da gordura. Meu Deus, amor. Do quê? Meu Deus, eu tô engordando, Américo. Não é outra coisa, né? Não, não é isso, eu tô engordando. Calma, calma, calma. Não, eu tô engordando, Américo, eu vou ficar nervosa. Luciana, calma, olha só, você tá com problema de detenção de líquido, tem que beber água, não sei o que. Ah, eu já não. Se eu beber muita água, a continência vem. É que o senhor já tá fora da validade. Já eu tô dentro da validade e posso ser ousado com tranquilidade. Com a tranquilidade de um pogobol. Isso mesmo, isso mesmo, pô. Eu não sou araqueto, mas eu vivo pulando, igual pipoca mesmo. Eu tô gorda, gente. Eu tô gorda! Calma. Eu tô gorda, não, eu tô gorda agora. Não! Luciana, calma. Eu tô gorda. Calma, Luciana, você não tá gorda, você não tá gorda. Eu tô gorda. Se você tá gorda, se você tá gorda, o Cris tá o quê? Estragê. Extremamente gostoso. Isso aqui é natural, pô. É. Ó, maravilha. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? A Luciana é bonitinha, mas a mãe dela, pra mim, é um avião 787. Gerdô, você tá enganado, pai. Aquilo é só os destroços que foram encontrados. Que isso? Mano. Ó, meu gerro. Desempregado fracassado que mora aqui de favor. Você pode falar o que quiser, porque eu sei que eu estou em forma. Graças a uma genética privilegiada e uma malhação regrada. É, mas essa malhação aí parece promessa de político, né? Tudo mentira, né? E saiba que eu só não desfilo de rainha da bateria, porque eu não quero. É, eu também não quero não, sabe por quê? Vou ficar com pena do pessoal vendo você passar na avenida. Eu sou igual mamãe. Eu sou um pouquinho acima do peso, mas eu não perco a minha sensualidade. Já sei. Já sei. O quê? Vamos comer mais legumes. Hã? Entra na dieta da sopa e da salada, gente. Chega de porcaria nessa casa. Chega! Concordo, concordo. Chega de porcaria nessa casa. O Américo vai embora quando? Está vendo, né? Dona Nina, tu não perde uma, né? Claro que não. Ele vai ficar aqui, porque eu vou pegar a listra e vou fazer agora. A Luciana adora a listra. Tudo dera a listra. Parece aqueles velhos que ficam anotando o remédio que tem que tomar toda manhã. Por exemplo, eu tomo sete por coração, dois para rinite, cinco por joelho e meio para hemorroida. E um que eu tomo para a minha cabeça lembrar de todos esses remédios. Olha, só para falar de números, eu prefiro 69. Ah, eu já não... O 69 é uma numeração que não comporta a minha coluna. Ah, imagino. Pão com manteiga e água não se nega a ninguém, hein? É? Então fala o seguinte. Hã? Fala isso para o padeiro para ver se ele vai gostar. É. Pronto. Hã? Mais um selo para a minha coleção. Não vai tomar café, não? Ai, não, filha. Estou de dieta. Estou evitando pão. Pão incha. Incha demais. Pode comer à vontade, você não vai ficar mais inchada que isso, não. O que é isso? Ah, Luciana, eu também tive um algo da copa. Só faltava uma figurinha. Aí como eu não consegui, eu nunca mais fiz a coleção. Não, não é algo não. São selos. E está rolando uma promoção incrível. Juntou, ganhou, meu amor. Olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu ver. Ai, que mania de promoção que você tem. Você é igualzinha ao seu pai. Pão dura. Não, porque essa menina não puxou nada a mim. Nesse caso, eu agradeço. Ai, que fome. Esses dois aí parecem até animal de estimação. Fofos? Não, que fofo o quê, rapaz? É, come direto e desobedece o tempo inteiro. Senta aqui, Michelle. Senta aqui que eu vou fazer uma Maria Chiquinha. Maneira de você, vem cá. Essa aí. Ai. Socorro. Vai lá, vai ficar bem bonitinha. Bem arrumadinha. Ô, gente, gente. O que é isso? Não tem nada para passar no pão? Azeite, acredita? Não é. Eu, hein? Mandei comprar azeite porque a manteiga não está dando direito a selo. Ah, achei que você estivesse escondendo a manteiga para comer depois na hora que eu fui embora para a pensão. Ah, tá bom, tá bom. Se a gente for esperar o senhor ir embora para a gente comer, a gente morre de fome, tá? Ah, não, Mãe Drást, é sério isso? Você comprou azeite só por causa da promoção? Faz bem para a saúde, filho. E olha, eu só penso no melhor nas minhas escolhas, tá? Olha, eu sou... Ah, é? Estava pensando em quê quando escolheu o Américo como marido? Nesse fracassado, desempregado que vive aqui de favor. Ô, mãe, rico só come pão com azeite, tá bom? E pelo menos esse azeite aí é extra virgem? Não, é um azeite igual a você, mais rodado que pratinho de micro-ondas. Ah, hoje o seu pai resolveu ostentar, né? Já que tá rico, vai ter frango assado com uma saladinha gostosa que a vovó se preparou, fez suquinho e tem um bolo que o papai começou a fazer, a vovó terminou, tá uma delícia. Mas por que você não fez lagosta? É comida de ricos. É simples, o papai tá rico, mas o papai ainda não sabe fazer comida de rico, tá? Então, fica tranquilo que o papai vai mandar fazer. Ô, Michele, não cobra seu pai assim demais, não. Faz nem quatro horas que ele ficou rico, ele não se acostumou, não, filha. Seu Américo, ju... Desculpa. Eu já fiz meu serviço, tá tudo limpinho, almocinho pronto, bolinho no forno, a cozinha tá toda arrumadinha. Eu queria subir, tomar um banho pra tirar esse cheiro de gordura. Também tô com o maior cheirão de gordura. Esse cheiro é teu. É que gordura aí não falta, né? Tá liberado, senhora. Pode ir. Ah, muito obrigada, seu Américo. Muito obrigada. Pai de rico? Rico é. Seu Rodolfo, tá tudo bem, seu Rodolfo? Seu Rodolfo, eu tô subindo pra tomar um banho. O senhor não quer subir comigo pra esfregar minhas costas. Obrigado, Nina, mas agora eu sou pai de rico, só pego uns novinhos. Ô, pai, pro senhor, a Nina é ainda novinha, tá? Ah, é? Então eu vou lá. É. Vai, vai, seu Rodolfo. Já que eu não pego as novinhas... Isso. A Nenha velha é que faz comida boa. É. A Nenha velha é que faz comida boa. Por que é que você me chamou até aqui? Ah, seu Rodolfo, eu posso lhe chamar de Rodolfo? Mas você sempre me chamou de Rodolfo. Então, Rodolfo, eu chamei você aqui porque eu queria te conhecer melhor, te conhecer, assim, por dentro. Se você quer me conhecer por dentro, você vai até que chamar uma ambulância. Eu tenho vários problemas de rins, entendeu? De vesícula e de coração. Ah, não, mas coração não é problema. É solução. Você tá falando sério. Eu? É. Eu nunca falei tão sério. E não fale nada. Não diga nada, porque agora não é hora de falar. É hora de gemer. Rodolfo. Ah, o que foi? Eu nem fiz nada, o senhor já tá gemendo. Ai. Ai. O que houve? O meu Rodolfinho ficou muito tímido. Ah. Me pido. Ah, que pena. Mas a gente pode deixar isso pra daqui a pouco. Vem cá, vem bater um papinho. Não, não, não. Mas... Não, não e não. Não me aplaude, Rodolfo. Não, Rodolfo, volte. Volte, Rodolfo. Não me aplaude, volte. Não. Rodolfo. Eu vou... Vai dar um toque de mestre agora. Isso. Bonitinho aqui, ó. Olha lá. Agora, peraí, o retoque vai dar um acabamento aqui. Ótimo. Aprende com quem sabe, senhor Rodolfo. Olha só que maravilha. Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo ligar pra boleira. Ela não atende, só tá ocupado. Meu Deus. Ocupado, ocupado. Calma. Eu tô desesperada. Calma. O que é que a gente vai fazer com esse bolo? Sabe o que que é? Ah. É que boleira que é boleira, dá bolo. Ó. Dona Leia. Dona Leia. Dona Leia, se ela não morre mais, eu tava... Como? Pagar uma parte do bolo que já tava sendo feito? Não, mas é pra fazer. É pra fazer, eu tô aqui esperando. Cancelado? Quem cancelou? Já te ligo. Você quer morrer, Américo? Com ordem de quem que você mandou cancelar o bolo? Eu posso explicar. Eu posso explicar. Foi o seguinte, dona Lina. Aconteceu... Aconteceu um negócio horrível. Horrível tá esse bolo aqui, ó. Que bolo é esse? Não, não. Eu posso explicar. Eu não sei. Eu encontrei no forno. Me atacou! Me atacou! Olha! Me atacou! Me atacou todo. Ai, Cris, o Cris sempre foi no melhor tempo. Minha camisa nova. Minha camisa nova, irmão. Camisa nova? Ah. Oi! Ele comprou com que dinheiro, Américo? Eu posso explicar. E aí, pai, cadê o bolo? E aí, pai, cadê o meu presente? Eu posso explicar. Explica logo, Américo! Eu posso falar uma coisa? A parte do programa que eu menos gosto é essa que eu tenho que explicar as merdas que eu faço durante o programa. Vou falar uma coisa. Eu gastei o dinheiro do porquinho da emergência pra poder comprar a minha camisa nova. Porque eu não fazia a mínima ideia que esse dinheiro era pra comprar o presente da Michelle. Nossa senhora! E aí eu pergunto pra vocês. Vocês sabem o que eu decidi fazer? Vocês sabem o que contou se... Perguntem, o que você decidiu fazer? O que você decidiu fazer? Eu resolvi fazer o bolo sozinho. Porque eu achei que com o dinheiro da boleira, eu ia conseguir comprar o presente da Michelle. Pronto. Falei. Tá bom, Américo. Cadê o presente, Américo? Ah, o dinheiro do bolo não deu pra poder comprar o presente que ela queria. Me devolve em troco. Ah, o troco não vai dar porque eu tive que completar uma parte pra condecorar o bolo. Ah, pelo amor de Deus. Depois eu te pago, eu tô falando sério. E cadê o bolo, Américo? Aqui, ó. Mas seu Rodolfo nu é muito mais bonito. Que isso? Me respeite. Me respeite. Esse... Esse bolo é da Frozen. Ah, é Frozen? É a Frozen. Ah, pra isso que era o seu Rodolfo. Ah, que isso. Eu amei. Ah, é verdade. Tá vendo só? Verdade, filha? Não, tá horroroso. Mas o que vale é a intenção. Ah, tá vendo só? Tá vendo só? Meu amorzinho, então eu preparei uma surpresa super especial pra você. Bota esse bolo aqui na mesa pra gente cantar um parabéns. Meu amorzinho, olha o que o papai preparou de surpresa pra você. Um bambolê. É novo? Não, mas o que vale é a intenção. Ah, esse look tá parecendo a dona Nina chegando da balada. Empoderada! Não, torta, destruída, acabada. Aê, bambu! Isso aí. Que o mexica também ri. É, que estranho. Até agora seu Rodolfo não apareceu. Só pode ter empacotado, hein? Nossa, eu não morro tão cedo, Nina. É, na sua idade cedo não morre mesmo. Ah, esse aí quando nasceu, o mar morto ainda tava vivo. E tu tava lá fazendo tua pilhete. Meu amor, eu sei que nessa vida eu tô de passagem. Então não tem porquê não passar por ela desfilando. Ai, vai, minha jabuticaba do asfalto. Pai, pelo amor de Deus, que nojo. Tá pulando de qualquer altura o senhor, hein? Ah, o que que é isso? O senhor tá mal, hein? Não, não tô mal, não. Eu tive hoje uma coisa assim, meio indisposta. É por isso que eu me atrasei. Na cidade aí, acordar já é uma bênção. Ah, por falar em bênção? Ó Deus, multiplicai-vos o pão de cada dia e dai de comer pra quem tem fome. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Amém. Baixou o Fábio de Nel, é? Ah. Agora aqui, ó, presta atenção. Aqui em casa, no teu caso, pra multiplicar tem que ser tudo. Tem que ser pão, queijo, manteiga, tem que ser suco. Américo, 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 pelo amor de Deus, Américo, você não sabe o que eu acabei de ver no espelho do banheiro, e ele é enorme. Calma, Luciana, calma que na tua idade, pé de galinha é normal, tá? Ai, eu tô falando, eu tô falando da barata gigante que eu vi no banheiro. Eu não pedi pra você limpar lá, Américo? Eu limpei, eu limpei. Ô, crianças, olha só, vocês dois. Mentira, pega o prato aqui, vai lá, vai lá, lava a pia. Tá bom, tá bom. Lava, lava pra me ajudar, vai. Tô indo, senhor. Rapidinho, vai. Américo, o que que você vai fazer, Américo? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ó, pergunta. Uma baratinha. Uma baratinha. Uma baratinha desse tamanho que você tá falando. Para de fresco. O que que foi, gente? Uma barata. E ela? Papai Gogó, o Kiko e o Bençó, ela tá com medinho. Cara. Tá com medinho, Américo? Medo, não. Eu tenho respeito. Ai, tá bom, eu preciso ir. Vão, meus amores, vambora, vambora. Oi. Cheguei, hein? Liga disso aqui na figura de morre. Que erro. E é você? Nunca te vi mais gordo? Eu sempre fui magrinho, só que eu sou daqueles que eu ganho peso, pra depois definir. Dá licença. Deixa eu definir minha vida. Tudo bem? Professorinha, deixa que eu explico. Esse menino aqui, ele não conseguiu ainda se recuperar da situação da recuperação. Recuperar da recuperação, é só. Recupera... Cala pouca, Cris. Você não tá de recuperação, você tirou nove. Você veio aqui atrás do dez. É, puxou o tio, puxou o tio. Eu só entro no campo se for pra marcar dez. É, marcar dez, depois vaza, não aguenta correr. Ô, professora, ligaram pro meu pai e disseram que eu tava de recuperação. Não, não, claro que não. É o outro Miguel, Miguel Monteiro Oliveira. Eu sabia, pô, eu sabia. Esse menino é bom na teoria. Já eu, tô bom na prática, se é que você me entende, né? Entre quatro paredes, não tem vergonha, não. Eu tenho vergonha alheia. Chupa a sociedade, aê! Eu sabia que só podia ser confusão do meu pai. É, cara! Aproveita suas férias, Miguel, vem cá. Eu também tô de férias. Opa, você? Tu não, tu vive. Vambora. Ah, caramba. Calma, médico. Calma, meu filho. Como calma, pai? É a última prova do Miguel. Essas provas, sei que nem exame de próstata, a pessoa fica agoniada. É, esses exames de próstata deixam a gente numa situação... É, e numa posição comprometedora. Ó, e já tá chegando a tua vez, tá? Pode ir preparando o copinho, tá bom? Miguel, pelo amor de Deus, fala comigo. Como é que foi? Eu nem cheguei a fazer a prova, não rolou. Como assim, Miguel? Não, meu Deus, minha naftalina subiu. Pronto, aí. Calma, calma, calma. Calma, Américo, por favor. Caramba, você tá morrendo, Américo. Falta pouco, falta pouco. Olha, se você quiser ajuda, eu adoro colaborar com as pessoas. Ô, Miguel, não fica assim, o que é teu tá guardado, tá, filho? E aí, o que é do Américo já foi guardado, esqueceram e jogaram a tia de fora. Ai, 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 você tá passando mal mesmo? Américo? Américo! Américo! Américo, acorda! Américo, acorda! Ô, você tá passando mal, mas você tá fálido, amor! Coitado do meu pai! Ele tá perdendo. Que foda! Nossa, doeu em mim, pá! Ela caprichou na interpretação. Ô, amor da pia, tia, eu tava deitado aqui, eu pensei que você tivesse desmaiado, amor, pelo amor de Deus. Ai, coitado do meu pai. Ô, bebê. Ai, mas ele tá passando mal mesmo, será? Calma! Você tá bem, amor? Calma, eu tô bem, eu tô bem. Pelo amor de Deus, amor! Eu tô bem, caralho! Ô, bebê. Tá com medinha, Américo? Eu tô bem. Calma, calma, calma. Pode não parecer, mas eu tô bem, eu posso explicar. Ai, agora que eu quero ver. Vai, irmão, fala louco, eu tô nervosa. O que aconteceu foi o seguinte, o Miguel... Não ficou em recuperação! Ui, acredito, filho! Que maravilha! Você não ficou em recuperação? Ele tirou nove! Nove? Espalha um pouquinho, da onde que o Américo tirou que você estava em recuperação? Foi o outro, Miguel, meu pai fez confusão com o nome. Ah, tá, então o burro não é o filho, é o pai! Ô, filho, parabéns, tô tão feliz de fazer! Trabalha aí, meu filho, faça alguma coisa por nós. Desinfetar isso tudo aqui, pra ficar arrumadinho, né? É... Eu não posso. Primeiro, assim, eu vou passando o desinfetante, depois eu vou passando o pano. Isso! Pra poder ficar bonitinho, né, pai? É, pra secar bem, mas deixar bem limpinho. Ai, ai, aqui precisa bastante. É... Aqui também. Aqui, ó. Seu Rodolfo, tá aprendendo como é que se limpa uma casa com eficiência? Américo, o que foi que você fez? O que eu fiz? Olha só, caraca, maluco, deu ruim na parada. Ih, e tá se mexendo. Não, mas pera... É a assombração, a assombração da dona Lina. Ai, ó! Ai, eu não quero saber desse quadro, não. Mas peraí, olhando assim, até que as lágrimas estão dando um tom dramático. Ah, dramático? Dramático vai ficar sua vida quando a Nina vê isso. Caramba! Tô ouvindo você gritar lá do banheiro, o que que tá acontecendo? Espírito sem luz! O sangue de Jesus tem poder! Meu Deus, Américo! O que que aconteceu? Mamãe já foi mais feliz! Ô, Cris, Cris! Calma, 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 isso aí é coisa de artista. Coisa de artista? Peraí, Américo, não tava assim quando chegou, não. É. Américo não tava assim quando chegou, Américo. Eu... Américo? Eu vou falar disso. Não estava assim quando eu vi. Dona Nina! Dona Nina! Mamãe! 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 Peraí. Dona Nina! Meu Deus do céu! Ei, ei, ei! Tinha acabado de limpar o chão, pô! Joga balloons! Meu Deus do céu, celle de Männer! Meu Deus! Que que tá acontecendo, gente! Minha filha... A gente fez um pesadelo horrível! Meu filho, eu sonhei que o meu quadro... Ai, meu Deus! Eu não vou ajudar não, fica caindo toda hora ai! Meu Deus do céu, fala! My Deus do céu! сти! Ainda bem que a gente tem um guindaste dentro de casa, hein? Meu filho... Olha só, dona Nina, por favor, deixa eu chegar perto dela. A senhora tá bem? Não vai cair mais nenhuma vez, não, né? Esse quadro tá maravilhoso, tá igualzinha a senhora. Para de palhaçada, Merck, isso tá maravilhoso aonde? Olha, isso aí deve ter sido pintado por um imbecil. Hum, imbecil nada, é que a senhora não tem a sensibilidade de perceber a beleza da poesia de um artista. Isso aí foi pintado por um idiota, um vagabundo. Ah, vagabundo não, desempregado. E burro! Desempregado e burro se entregou, desgraçado! Mamãe, mamãe, pega leve com o Américo, dê um trabalhão pra ele resolver isso aí. Américo, tu tá envolvido nisso? Não, mãe, não chora, não chora, não chora. Não, mãe, não chora, calma, mãe. Olha que licença! Não, calma, calma, Nina. Ele tentou recuperar. O que que é assim? Eu só peguei o meu pincel e deixei a arte fluir. Fluir? É. Ih, cara, se, 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 se. Você tem 30 segundos de vida pra se explicar. É. Olha só, eu ia limpar a parede, o que aconteceu. Joguei o produto aqui, aí manchei o quadro. Sério? Você vai me dizer só isso? Ué, eu tinha 30 segundos, expliquei em 10, tô com crédito. Américo! Olha aqui, não era pra gracinha não, tá? Eu, de coração, acho que ficou até ainda melhor que a senhora. Que horrível! Não, eu vou te dar pra cá. A modelo também não ajuda muito não, filha. O que que eu fiz, adeus? O que que eu fiz, adeus? Vai merecer isso? Gente, mas eu posso levar esse quadro como minha atividade de artes. Aí, tá vendo? Ela gostou, viu? Ela gostou. Qual o teu trabalho de arte? Era de Halloween. Halloween? Pode nadar, despeçado! Sai, cara! 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 Quer arrumar uma mãe? Não, pode ir lá. Porque arrumar uma mãe, ele não merece, ele não merece. Ele não merece isso. Imagina, imagina, de moral, o casaco tanto faz, meu amor. Porque galinha que é galinha, aprende a nadar pra dar pros patos. Ai, como você é louca, ai, eu sou louca, ai, eu sou, não, eu sou louca. Ai, beijo, querida, que eu preciso me esquentar, tô louca de frio, eu preciso me esquentar. Beijo, beijo. Seu Adolfo! O que é que o senhor está fazendo atrás da cortina com o meu roupão? Eu vim aqui, eu vim aqui pra te aquecer, que você tá com muito frio, não é? Não, já tô bem quente de ódio de lhe ver com a minha roupa. Ah, para de estresse, pra quê, Nina? Olha, eu posso te abenchar, eu posso te aquecer, te cobrir de beijos, querida. Olha, se o Rodolfo, se o senhor não tirar meu roupão, eu vou lhe cobrir de borrada. Epa, peraí. Então tá bom. Eu vou te dar o roupão, segura o meu patinho. Ah! Ah! Não! Ai, não posso nem isso! Não, meu amor de Deus, que meu coração não aguenta. O que que é isso? Olha! 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 Me ajude! Ok! Olha! Chega! Chega! Chega, não, seu Rodolfo! O senhor pode ficar com o roupão. Pode ficar, é seu. O senhor pode ir, pode ir. É. Pode ficar, pode ficar. Eu tenho meu valor. Sim, tem valor. No antiquário, num brechó. Ah! Dá meu patinho. Ah, deixa eu tirar essa porcaria desse fantasma. Fica assombrando essa casa aqui. E vou colocar essa foto, esse quadro bonito. A produção tirou foto da minha identidade pra salvar a cena. Ah, que coisa maravilhosa! Ah, bonitão aqui, ó. Olha os verdes, olha o charme da criança. Gostei. Esse quadro vai ficar aí pra sempre. Sejam todos bem-vindos ao quarto do Cris. É isso aí. Tem sofazinho confortável? Tem sim, senhor. Tem água quente no banheiro? Tem sim, senhor. Tem ar condicionantes? Tem sim, senhor. Eu vou mudar o nome desse programa pro dono do quarto. Isso aqui é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Meu, meu. Você não é meu, meu. Agora, depois desse delírio todo, que você tava delirando agora, você sabe disso. Um instantinho, só quero fazer uma pergunta. Ô, tio. Oi. Por acaso eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? Sucesso. Acabei... Acabei de chegar no bexiga, já peguei três. Três tipos de doença diferentes. Eu? Olha, eu sei que vocês não estavam me esperando. Então pode ir pro céu que lá estão te esperando. Ele vai ficar com a minha vaga lá na pensão. O senhor tá ficando maluco? O senhor vai morar onde? Aqui, no quartinho do Cris. Ou, 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 no quartinho que era do Cris. Verbo intransitivo... Verbo... 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 Ai, obrigado, seu Rodolfo. Por isso que eu amo a terceira idade. Ai... Mas... A pergunta que não quer calar. O que vocês estão fazendo aqui no meu reino? Vamos, Michele. Vamos que o gato subiu na laje. Espera aí. O gato não subiu, foi no telhado? E telhado de pobre é o quê? Ah, é? É. Ô, 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 Cris, vem cá. Que história é essa aí? No meu reino... Pô, esse quarto... Esse quarto aqui não é seu, não. Esse quarto é meu e da Luciana. Negativo, negativo. Eu também quero um quarto de casal pra mim. Que casal, rapaz? Você tá encalhado, você não pega ninguém. Sim. Você é maluco, rapaz? E eu e a Luciana, a gente somos dois, então a gente precisa de uma cama mais espaçosa. Basta olhar pro Cris que você vai ver que ele que precisa de mais espaço. Vocês me respeitam, me respeitam, porque eu sou o novo líder absoluto dessa casa. Olha aqui, Cris. Ó... Olha aqui. Eu não queria tomar essa providência. Mas já que você tá insistindo, sabe como é que a gente vai ter que resolver isso? Na mão. Não, não. Gente, calma, por favor. Não faça isso. Calma, 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 calma. É parente, vai. Parente, vai. É parente. Vem pra fazer pra mim. Olha aqui, ô, 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 Cris, presta atenção. Quem tirar o palitinho maior, ganha. Quem ficar com o palitinho menor, perde. Merda! Merda! Tem assim, tem는지estro turista, puxado num було гарbado. Aê! Gô! 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 Davi, pai, pai! Gô! Ai! Ai a temporada já começou triste! Vixe! Calma, calma. Ai de mim! Vamos lá para a Flora, que agora é promoção relâmpago. Promoção do franguinho assado. Senga junto, chega mais, porque o franguinho está molhadinho. O franguinho molhadinho a você não. Caramba! Caramba! Que inusitado! Não, você não. Putis grilas! Caramba! Manteiga! Eu olhando isso aqui agora me veio uma coisa na cabeça. O que que veio? Que o frango ele gira o dia todo para no final terminar com farofa na cloaca. Você sempre com essas fiadinhas mal intencionadas. Eu te conheço. A tua voz é assim mesmo normalmente? Normalmente eu tenho que seduzir o cliente. Eu tenho que vender o produto. Agora você quando entra aqui come todas as amostras grátis. Sabe aquele queijinho da Serra da Canessa que você gosta? Acabou. Eu exijo que a partir de agora você pague tudo o que você experimentar aqui. Vamos combinar o seguinte. Pegou o queijinga? Paga o queijinga. Que isso? Você é safado. Você já foi mais legal comigo em manteiga. Mais legal com você? Você quer ser legal comigo? Acabei de receber a informação e daqui a pouco tu vai estar descarregando um caminhão de manzioca. Quer pegar manzioca para mim? Sai para lá manteiga. Então vai me pega. Fica na sua aí. Tá doido rapaz? Deixa eu vender o meu produto cacete. Vou pegar agora porque chegou na promoção relâmpago da manzioca. Tô aqui só porque eu tava queimando uma farofa. Agora você vê uma farofa. Olha o franguinga. Franguinga assadinga. Só eu e a farofa. Só eu e a farofa. Tchau. 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 Aê! Fama no chino. Ai! Cris, vem cá. Tu ia comprar uma farinha com uns ingredientes? Eu roubei essa. Como é que é? O que que falou? O que? Não, esse negócio aí. De como é? Do que? Fala aí. Eu? É. O que que eu falei? Isso que você falou. Por que? Continua. Aqui? É. Oh, ane! Caramba! Por que que eu tô cansado assim? Ah, é porque... Por que, Américo? Eu tava... Tô fazendo um treino funcional. É, pra manter o meu corpo. Então eu voltei correndo, entendeu? Foi isso. Cris, a última coisa que você é é funcional. Ó, tu me respeita, hein, Américo. Olha... Abaixa a gordofobia. Tá? Fala logo, fala logo. O que é essa farinha aí? Essa farinha... O que é? Que farinha é essa aqui que já vem separada em saquinho? Tu tá contrabadeando farinha? E... Contra... Contrabandeando eu. E isso aí é... É uma... É... Que que acontece? Isso aí é uma farofa que tá na promoção lá no mercadinho. Isso aí é uma farofa especial que vem nesse saquinho aí. Aí eu tava numa promoção doida, ela pegar e largar. Aí eu corri, agarrei... Não necessariamente nessa ordem. Mas eu saí... Foi assim. Eu tô achando que tem alguma coisa errada que não tá certa nessa conversa. Mas como tu adiantou o meu lado no trabalho, eu vou deixar passar dessa vez, tá bom? Aí sim, aí sim. Ih... Não, meu não. Ih, mensagem aqui. Oi, tio. Mensagem da Luciana. Ou é esporro ou é bronca. Caraca. E aí? É esporro ou é branca? Os dois. Sei não. Sei não. Eu lavo, passo o pano e ainda reclama da minha função. Eu não sei viver sem ela. Sei não. Ó, Luciana. Tá surgindo agora o maior doceiro do Brasil. Ou melhor, do bexiga, Luciana. Do be... Aquela palmirinha? Ih, ela vai chorar de raiva. Quem vai chorar é você se não arrumasse a cozinha. Nem o viaduto quando caiu no marginal fez tanta bagunça. Pelo amor de Deus. Tem café aí? Não, eu tô fazendo. O café tá saindo fresquinho agora. Saindo fresquinho. Ô, Luciana, você tem que me dar um desconto, sabe por quê? Desde que a Doralice veio morar aqui em casa, né, que eu tô tentando a minha carta de euforria, Luciana. E esses cajuzinho que eu tô fazendo aqui, ó, isso pode ser a minha liberdade, sabia? Fazendo esse par de dinheiro, Américo, hoje você reclama que a tia Doyen te trata como diarista. É o seguinte, ela não me trata como diarista, sabe por quê? Diarista trabalha um dia só. Dia. Diarista. Ela me trata como escravo mesmo. Aqui, ó. Fiz os cajuzinho que você encomendou. O que é isso? Pagamento. Você acha que eu sou cama de bordel pra trabalhar a noite toda de graça, mora? Só quando eu chegar no hospital e a galera me pagar lá. Pera, tu pude ir lá, né? Hoje na festinha da Josiane, surpresa. Na festa da Josiane, aquela fofoqueira? Tá maluco? Aquela mulher fala da vida dos outros no aniversário dela, tem que fazer duas festas. Uma pra ela e outra pra língua dela. Ó, e outra coisa. Ela fica cantando aquela música do Agnaldo e do Timóteo o tempo inteiro na cabeça dos outros. Desse jeito não dá, não. Pelo amor de Deus. Eu não aguento essa parada, não. Só essa quantidade de cajuzinho, isso aqui não paga nenhum custo, Américo. Tudo que a gente faz na vida tem que ter um retorno. A gente tem dois filhos que só dá despesa. Américo, você tem que fazer mais cajuzinhos pra valer a pena. Eu já te falei isso. Mas nessa casa é difícil, Luciana. É um entra e sai atrás do outro. Um fala, o outro entra, o outro sai. Entra e sai? Ai, entra e sai, entra e sai. Adoro um entra e sai. Onde que tá tendo entra e sai? Você não tá mais nessa idade, não, tá? Eu sou igual um vinho. Quanto mais velho eu fico, mais gostosa eu vou ficando. A fruta que eles gostam, eu tomo até o outro. Caraca, maluco, o caminhão tombou mesmo, hein? Já tem uma galera ali levantando a criança. É, mas a outra tá caindo pra dentro do laticínio. É, agora estão esperando a polícia chegar, uma coisa assim. É, agora são duas coisas inéditas, né? O caminhão desvirado e a polícia. É, pá, até o caminhão que tava tombado já levantou. E o senhor não levanta nunca mais, né, pá? O que é isso? O que é isso? Agora, o que você vai fazer? Dá pra entrar nessa briga aí, eu vou falar, ó, o que tá lá de fora é meu, hein? Ah, você tá pensando que isso aqui é uma pelada? Pelada, pelada tem regra. Ó, então vai, vai, vai que eu te dou cobertura. Mas se a cobertura do senhor for que nem a operadora do meu celular, eu tô lascado, mas seja o que Deus querer. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ô, ô, Cristóvão? A polícia, polícia! Já falei pra você que malandro não... Vamos, rapaz, vamos embora, tia. A linha na tempa, a linha na tempa. Tem malandro não vacila. Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega engolho e também não entra em fila. Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega engolho e também não entra em fila. É mais um bom malandro. Ele tem hora pra falar xíria. Só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar. Caramba aí, na moral, sou muito inteligente mesmo, irmão. Mó confusão na rua, mas foi a maior alegria da minha vida. Vou até tirar uma foto pra... Pra... Não tá aqui com certeza. Ué, perdi meu celular, puta mãe. E agora? Vem aqui. Bonito, hein, Cris? Ih, qual foi a merda? Tá filmando o homem agora? É, quem... Quem gosta de cu de cachorro é mosquito, Cris. Tô falando... Tô falando do iogurte, irmão. Que iogurte, irmão. Que iogurte, tá maluco? Só tava lá só admirando a galera, só. Cris, eu te vi. Eu te vi. Ih, tu é sensitivo agora? É espírita? Tá vendo vulto? Tá vendo aura? Espírita? Quer dizer que espírita agora empurra velhinha disputando iogurte no chão. Ué, não tinha fila preferencial fazer o quê? É... Lá vem o Américo, multitarefa. E agora com a tarefa número um. Consertar o pé do sofá. Você vai conseguir? Tá falando com o Américo, né? Eu sei a garanta. Tá falando com o Américo, né? Vocês vão ver só? Pode rir à vontade, pode rir à vontade que eu vou provar pra vocês quem é o Américo. Eu vou provar pra vocês o Américo. Vou provar pra vocês. É a caixinha dele, é a caixinha dele, é a caixinha dele. Tá de olho na minha ferramenta, é? E tem resposta pra tudo. Agora, assim... Olhando assim não parece que tá com problema o sofá, né? As aparências enganam, Américo. Tem gente que acha que eu sou gordo. Eu tenho certeza absoluta disso. Você não consegue nem amarrar o tênis aí com esse barrigão enorme teu. Agora, gente, repara aqui, ó. O pé do sofá não tá frouxo, né? Tá estranho isso. Como é que pode? Tá balançando e não tá nada quebrado. Mas mesmo assim, viu, meu sobrinho? Eu acho que isso aqui é coisa pra um marceneiro. Eu já falei que eu posso resolver esse problema. Eu só preciso de uma ajuda. Ai, a minha coluna! Ai, meu joelho! Se eu tivesse que contar com a ajuda de alguém, eu tava ferrado, hein? Eu tô te falando, Américo. A gente tá sozinho com nós mesmo. Américo? Ó, eu tenho um marceneiro amigo meu que pode fazer um serviço bom pra você. O serviço não é um problema. Complicado é pagar pelo serviço, né? Mas já que o senhor tá me dando de boa vontade, eu vou dar uma ligadinha pra ele aqui pra ver se eu consigo resolver esse problema. É, porque deve ser uma coisa fácil. Não deve ser muito caro, entendeu? Deixa eu ver aqui. Oi! Primeira! Fala aí! Televisão é rápida, televisão é rápida. É... Tudo bom? Não, eu tô te ligando aí pra uma indicação do senhor Rodolfo. É. Senhor Rodolfo, queijo provolone, é esse mesmo. É! É! Ah, você conhece? Ele não paga ninguém, é? Não. Ah, então você conhece mesmo. Mas isso aí é coisa de família, irmão. Faz, por favor, pra mim. Olha só, eu preciso que você dê um pulinho aqui em casa pra dar uma olhada no sofá aqui. Peraí, tudo isso só pra dar uma olhada? Ô, cumpadi, isso aí é o preço do rim do sofá, o preço do pulmão do sofá. Isso é uma coisa absurda. Não, eu não vou querer não. Pode deixar, tá bom? Você pega... Ah, fora o pé do sofá que vai... Vai cobrar por fora o pé do sofá. Meu irmão, pega o pé do sofá, você enfia ele... Ó, Américo, olha os modos. Irmão, vou ter que desligar que meu pai tá pedindo pra olhar os modos. Américo, não estraga minha parceria com ele, viu? Porque ele vai fazer uma estante pra mim só com os remédios novos. Parceria? É. O senhor tem certeza? É parceria? É claro que é parceria. O cara cobra o olho da cara só pra dar uma olhadinha. Desse jeito minha conta vai parar no meio de um outro olho meu que eu... Olha os modos. Você tem que testar, Américo, não deve ser caro, deve resolver algum problema. Não, pá, então vamos testar, ora. Ô, Américo, eu já sei, tem que saber distribuir melhor o peso no sofá, entendeu? É mesmo? Se distribuir melhor, a gente vai saber onde tá quebrado e onde não tá. Tu tem razão, meu cunhado. De peso você entende, né, irmão? Américo! Não! Américo! Eu acho... ... pra falar pra vocês. Já sei. Luciana tá grávida. Não! Pobre só sabe fazer criança. Deus me livre. Ai, Deus me livre, gente. Eu já dei minha cota já pra humanidade. Já sei então. Luciana arrumou um cara com emprego. Olha só, palhaço. O cara com emprego que a Luciana arrumou, tá fora da estatística. Por quê? Eu tô empregado! Meu Deus! Será que é verdade? Gente do céu, eu esperava tudo dessa temporada, menos uma bomba dessas. Gente, o que que é isso, tio Cris? É que depois dessa notícia eu tô com medo de cair um raio. Cris, é só encostar na dona Alice que nem raio chegar perto, cara. É, fica bem. Vem cá, por acaso, assim, suponhetemos que vocês dois estejam sentindo uma invejinha de mim. Assim, vocês estão surpresos de eu estar empregado, é isso? Eu tô surpreso com o idiota que te deu emprego. Agora, vai encarar essa, né? Como é que eu vou viver sem o meu vassalo, meu serviçal, meu bobo da corte? Dundunzinho, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Eu acho melhor você aceitar esse negócio aí da seleção, porque senão você vai acabar virando secretário daqui da casa, né? E a gente vai ter que mudar o nome do programa pro gordinho do lar. E eu não sei se isso aí vai dar audiência. Oi! Oi, aqui é Cristóvão, tudo bom? Graças a Deus a todos nós. Deixa eu te falar. Tem esse negócio da seleção? Tô dentro. Beijo, né? Abençoe também. Abaça a mão de todo mundo também. Tchau, tchau. Agora eu vou mandar um áudio pro meu amigo fotógrafo aí. Aiutinho? Beleza, irmão? Tá por aqui, por perto? Faz o seguinte, traz a tua câmera aqui, que hoje vai ter uma sessão de foto com o Cris. Beleza, irmão? Traz a câmera especial. Valeu, abraço, abençoe, amém, valeu. Especial? Tem que ser uma câmera ciborgue e o filtro da NASA, né? Só se for. Olha, você tá vendo? Eu vou me arrumar porque eu vou passar uma semana numa praia paradisíaca. Onde? Mongaguá. Bitch, tá? Faz tempo que as areias da praia não veem meu corpinho. É, parece que já faz tempo que naquela região eles não registram serpente venenosa. Ai, amor, vem cá. Olha aqui, esse trabalho é certo mesmo, né? Eu tô esperando o seu primeiro salário pra eu poder pagar a Tia Dorinha, hein? Ô, meu amorzinho, pode ficar tranquila, sabe por quê? Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou foi a honrar minhas dívidas, tá bom? Eu devo isso à minha mãe? Não, não só a ela. Também aos vizinhos e ao cartão de crédito. Olha só, meu amorzinho, você pode ficar tranquila que logo, logo, vou ganhar bastante dinheiro e vou alugar uma casa pra gente ficar bem longe dessa cobra jararaca. Biloco, enquanto você não começa no trabalho, você lava a louça, passa o pano no chão, arruma toda a casa e faz tudo que a Tia Dorinha pedir pra não ter confusão, hein? Que confusão, Luciano. Eu laço homem de arrumar confusão, eu jamais arrumo confusão. Tá bom, Bilocoinho. Espera! Ô, meu sobrinho, eu tô besta, eu tô impressionado. Como é que você consegue, em plena crise, em plena recessão, um emprego sem canudo? Ah, deve ser porque o teu canudo não serve mais pra nada, né?